Agora tenho um resumo dos dados, depois eles entregam os dados completos. Então, para casos leves que precisam de algum tipo de ajuda, de assistência, ou seja, porque precisam de assistência médica ou medicação, a eficácia foi 77,96%, para casos de internação hospitalar, 100% eficaz. Parabéns, parabéns! Valeu, valeu, valeu! Obrigado, 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 senhor! Com esses resultados, nós temos certeza de que nós temos uma boa vacina, uma vacina que vai ajudar a sobreviver nesse primeiro momento a essa terrível pandemia e, quem sabe, num segundo momento, ajudar a nos livrarmos dessa situação difícil, em definitivo. Não vamos em frente, temos muito trabalho para fazer, agora, mais do que nunca, mais do que nunca, nós temos que fazer essa vacina chegar ao braço dos brasileiros. É o que nós queremos e é o que nós vamos fazer.